Olá pessoal, bom dia, bom dia não, boa tarde, tá aqui com a vovó Geraldo, pessoal, a vovó Geraldo hoje falou assim, filme o meu aqui, sabe o que ela tá fazendo? Giló, tá picando giló pra fazer, pessoal, vocês gostam de giló, pessoal? Deixa aí nos comentários, vovó gosta mais, tá picando aqui de giló e cebola de cabeça pra fazer um almoço, pessoal. Tá tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Chegando aqui com mais um vídeo com a vovó Geraldo e também agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui gravando esse vídeo, né? Sempre na dependência de Deus, sempre exaltando o nome do nosso Deus. A ele, a honra, a glória e louvor para todos sempre. Vovó, pessoal, tá aqui agora, falou assim, vou que picando gilózinho, você me filma aqui pra mostrar pros meus amigos. Ela falou assim, nosso canal não é de receita, mas eu quero mostrar pra eles o meu dia a dia, o que eu tô fazendo agora. Hoje é segunda-feira, né? Né, mamãe? Verdade. Tá aqui mexendo hoje. O Genésio. Até o Genésio hoje tá muito feliz, né? A gente também tá muito feliz, quero cumprimentar, né? Nossos irmãos, nossos amigos. Um bom dia, uma boa segunda-feira pra todos, né? Uma boa tarde agora, né? E desejando... Esse almoço desse senhor vai sair tarde, hein, mãe? Mamãe? Esse almoço vai sair tarde. Não tem problema. Mas aí eu tô hoje fazendo, cascando um giló. Esse giló aqui, sempre que eu mostro alguma coisinha que eu tô fazendo, né? Deixa eu mostrar esse giló, mamãe. Levanta essa bandeja aí, deixa eu mostrar, porque aí tá escuro. Deixa eu te mostrar. Ah, tá. A cebola, né? Não, pois é, porque tá bonito ele aqui, verdinho. Pessoal, dá uma olhada. O giló tá verdinho. Ele tá verdinho, pequenininho. A vovó tá cascando e picando. Mas eu gosto... Ela tá colocando aqui, ó. Eu gosto de cascar. Porque ela coloca na água, pra ele não escurecer, pessoal. Eu gosto de cascar ele. É quando ela vai afogar, ele fica verdinho. Eu gosto de fazer ele com a casca e tudo, não, porque... Só casca aí primeiro, né? Esse giló, o verdinho, assim, ele amarga muito, sabe? Uhum. Então eu gosto de cascar ele. É o Genésio. Colocando é nada. pra ele soltar um pouco dessa... O Genésio. Uma gondela, sabe? E depois, quando eu faço ele, ele já tá quase margando mais. Uhum. Mas é porque... Eu gosto... Aí, onde você tá, ele tá muito escuro. E, de vez em quando, fazer uma farofinha de giló. O gosto dele é... Eu gosto. Sabe o que é? Uhum. É... Coloca um pedacinho de linguiça no meio, né? Uhum. Ou um pedacinho de um filé. É... Pra ficar mais gostoso. E aí, eu gosto de fazer uma farofinha, sabe? Ah! Aí, ela fica, assim, bem gostosa. De vez em quando, eu gosto. Hoje, eu ganhei a giló, né? E tava olhando naquela ladeira ali, sempre sei. Agora eu vou cascar e vou fazer uma farofinha, né? Uhum. E aí, conforme eu gosto de tá conversando um pouquinho com os nossos amigos, nos nossos vídeos, aproveitando a oportunidade, sempre eu mostro, não é receita, não é nada. Não, não é receita. Porque é que eu estou urdina. O que que você tá fazendo, irmã? Porque eu tô urdina, fazendo, né? Porque a vovó não gosta de ficar parada, não, pessoal. Então, eu gosto de colocar o dia-a-dia dela, pro pessoal acompanhar ela, sabe? Sempre, sempre eu tô mexendo com alguma coisinha. Então, tudo que eu tô fazendo, que eu tô mexendo, eu gosto de mostrar isso aqui, não é tanto que é preciso de fazer, não. Só pra quê? Uhum. É pra gente entender, passar o tempo. Fazer alguma coisinha, irmã? Só ficar propondo com coisa. Porque, às vezes, você fica parada, pensando, pensando, você acaba pensando coisa que não é preciso de pensar. Coisa que entretece o coração, né? Então, quando você tá fazendo alguma coisinha, você não tá lembrando de nada ruim. Eu tô pensando aqui agora, é o seguinte, é que eu vou acabar de cascar, né? Vou picar bem picadinho, depois eu vou afogar, vou pôr um pedacinho de linguiça no meu, vou fazer uma florofinha bem gostosa, não é isso? Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. E aí, aproveitando a oportunidade, a gente tá mostrando a vovó antiquinho, né? Que a vovó Geralda, ontem, não apareceu. Ela não apareceu sábado, não apareceu ontem, que foi domingo. Então, hoje, segunda-feira, eu já tô com saudade. Escuta aí, pessoal, vovó tá com saudade dos amigos do YouTube. Saudade de conversar um pouquinho, né? Com nossos amigos, vocês podem ver, vovó Geralda pôr um pouquinho na cabeça, sabe o que é? Fazer a farofa. Então, isso aí, eu mostro o que eu tô fazendo, o que é que eu tô mexendo, não é? Qualquer coisa que eu tô fazendo, varrendo no terreiro, lavando uma vazia, é sempre, eu tô mostrando que eu tô didático, mas graças a Deus, tô com saúde, né? Tô com vontade de fazer as coisas, é isso que eu mostro, não é? Assim, mostra aí eu mexendo com alguma coisinha, tô reagindo, não tô parado de braço cruzado, não. Então, isso aí, a gente aproveitando a oportunidade, mostrando, né? Os nossos amigos, que a vovó Geralda, sempre ela caça uma coisinha pra ela tá mexendo. Aí, depois, mais tarde, né? Mais tarde, hoje, agora, vai tirar uma paia, sabe? Aí, o Gilão tá ficando de molho lá pra soltar. Então, vamos fazer o seguinte, a gente fecha aqui, mamãe? Depois, já que a farofa estiver pronta, a gente mostra, né? E a gente fecha o vídeo, tá certo? Tá? Porque vai ficar boa essa farofa, viu, pessoal? Vai colocar linguiça no meio e farinha de mandioca, imagina? Que delícia que vai ficar essa farofa de geló. Pensa num trem bom. Né, mamãe? Aí, a gente volta daqui a pouco, viu, pessoal? Mostrando a farofa, como que vai ficar, ok? É daqui a pouco. Pessoal, aí é a farofa. Farofa de geló, pessoal, da vovó. Né, mamãe? Vem cá. Vem cá. Ai, que beleza, hein? A farofa de geló que a vovó picou, pessoal, e fez, né, mamãe? Farofa de geló com linguiça. É, farofa de geló com linguiça. Chega pra cá, mamãe, pra gente ver melhor. Tá aí. É. A farofinha da vovó Geralda, né? Uhum. A vovó Geralda. Tá mostrando? Agora falou, pessoal, nosso canal não é de receita, não. Mas ela quis fazer, pediu pra filmar, e eu tô aqui fazendo o que ela pediu. Uhum. E o trem ficou bonito, né, mamãe? Ficou bonito e gostoso, viu? Uma delícia, uma farofa da vovó Geralda. Pessoal. É, a vovó Geralda tá mostrando pra vocês, né, o trabalhozinho dela, o que que ela faz, o dia a dia. E a vovó Geralda, ela vai ficando é por aqui agora, viu? Agora vai comer essa farofa de geló. É, pedindo de vocês, desejamos pra vocês uma ótima tarde, uma ótima segunda-feira. Cheia de bênçãos, cheia de vitórias pra cada um de vocês. Uhum. É um abraço bem atetado da vovó pra cada um de vocês. E tchau, até o próximo vídeo. Uhum. Tá aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, o conteúdo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Pessoal, é uma oportunidade de pedir vocês pra se inscrever no nosso canal, né? Deixar o like, pessoal, pra nos ajudar. Um comentário pra ajudar a impulsionar nosso canal. E se você gostar, assista até o final e compartilhe com seus amigos, ok? Desejando pra todo mundo uma boa tarde. Fiquem todos com Deus. Olha essa farofa, pessoal. Farofa de geló com linguiça. Farofa da vovó. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.